Olá, você está no Conquista em Resultados e hoje nós vamos falar sobre o modo manual da sua Canon SL2. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista em Resultados. Aqui nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre câmeras, dou dicas e tutoriais sobre vídeos e fotografia e também faço alguns tech reviews. Se você é novo por aqui, aproveite e já se inscreve que tem bastante coisa legal aí para você aprender aqui no Conquista em Resultados. E se você já é inscrito, já vai deixando seu like ou deixando seu comentário aí nos vídeos do Conquista em Resultados, perfeito? Hoje, atendendo a muitos pedidos de inscritos e visualizadores do canal, nós estamos trazendo então aqui o modo manual da sua DSLR, a Canon SL2. Aqui no canal eu já falei sobre o modo AV desta câmera, do modo TV, já dei uma prévia sobre os modos P e o modo automático e estava faltando apenas um modo manual que muita gente queria, porque o modo manual é tido assim como um bicho de sete cabeças, uma espécie de mistério que existe em torno do modo manual. Mas nós vamos ver aqui que ele não é tão complicado assim como o pessoal pensa. Mas antes de eu entrar no menu aqui da câmera para mostrar para vocês as principais funções do modo manual, é importante que você tenha se preparado para duas coisas. Primeiro, você deve conhecer os fatores de exposição, ou seja, abertura, ISO e velocidade do obturador. Se você não sabe nada sobre isso, clica aqui na descrição que eu deixei três vídeos aí falando de forma mais simples, de forma mais fácil, o que são esses fatores de exposição. A segunda coisa que você vai ter que fazer é desativar o modo fácil. Esse aqui é o tutorial fácil que tem na sua câmera Canon SL2 ou na sua T7i ou até mesmo na 77D. Isso porque o modo manual, por ser um modo que está um pouco mais avançado, é interessante que a gente apresente o modo manual no menu avançado, o menu que você vai encontrar na maioria das câmeras profissionais, perfeito? E você vai precisar desativar tanto o tutorial fácil quanto as dicas que aparecem aqui na tela. E se você não sabe como desativar o tutorial fácil, bem como as dicas que aparecem na tela, eu estou deixando aqui na descrição um link com um vídeo onde eu mostro um passo a passo de como você pode fazer isso, tá ok? Feito isso, você já vai ter aqui o menu do modo manual da sua câmera Canon SL2 ou da sua DSLR da linha Rebel. Vamos entrar em detalhes então aqui no menu, explicando as principais funções para você operar a sua câmera em modo manual. Muito bem, então uma vez estando no menu do modo manual, aqui você já reconhece os principais fatores de exposição que vão sendo apresentados aqui. Primeiramente nós temos a velocidade do obturador, depois nós temos a abertura e aqui do lado o ISO. Bom, para que você acesse qualquer uma dessas funções no menu da configuração do modo manual, você ou aciona a tecla Q apertando aqui do lado, ou toca aqui no LCD na opção Q, que é essa que fica aqui embaixo. Percebam que já acionou a velocidade do obturador, você tem o acesso por aqui, você pode alterar a velocidade ou utilizando o próprio touch do LCD, ou você vai utilizar o seletor de entradas, que é esta rodinha que tem aqui na frente. Você vai perceber que quando você estiver fotografando, as melhores opções de acionamento são a letra Q, e o seletor de entradas ou seletor de incrementos, porque você vai estar com a câmera na mão, e normalmente olhando pelo viewfinder, então você não vai ter tempo de ficar tocando no LCD. Perceba então aqui que eu consigo alterar a velocidade do obturador. Você já aprendeu aí que quanto mais rápido o obturador, mais estática ou mais eu congelo a imagem. E quanto mais lento for o meu obturador, for a velocidade do meu obturador, mais eu deixo fluir a imagem, mais eu consigo fazer com que a imagem fique com rastros ou borrada. Então, esta é a função da velocidade do obturador. Então aqui você controla a velocidade do obturador. Para voltar à tela principal, você pode apertar o Enter aqui, ou então utilizar a tecla Q aqui do lado. Você aperta uma vez e espera um pouquinho. Pronto. Voltamos à tela cheia do menu de opções do modo manual. A próxima opção que nós temos aqui do lado é o controle da abertura. E como você se lembra, a abertura vai influenciar na profundidade de campo, ou seja, quanto vai ficar mais nítido ou mais desfocado na área que fica imediatamente atrás ou imediatamente à frente do seu assunto ou do seu interesse que você quer fotografar. Então, quanto maior a abertura, mais desfoque você vai ter. Quanto menor a abertura, menos desfoque você vai ter. Novamente, para entrar aqui no controle de abertura, você tem que vir com a tecla Q, você pode tocar, ou então você vem com as teclas de direção. Aqui nós entramos com a abertura. Como eu estou utilizando a lente 18-55, que é a lente do kit, e eu estou em 18mm, a abertura máxima dela é 4.0. Uma forma rápida de você alternar entre a velocidade do obturador e a abertura, sem que você precise ficar acionando a tecla Q toda hora, é simplesmente você apertando aqui o botão de compensação de exposição, que é esse botão de mais e menos. Você aperta aqui. Reparem que a marcação muda ali. Pula da velocidade para a abertura. Se você soltar, vai para a velocidade. Se eu apertar, vai para a abertura. E eu posso mudar utilizando então o seletor de incrementos. Perfeito? Mesma coisa aqui, na velocidade. A próxima opção que nós temos aqui no modo manual é o ISO, que é essa terceira opção. Como nós falamos para vocês aí nos outros vídeos, o ISO vai controlar a sensibilidade com que o sensor é afetado pela luz. Mais ISO, entra mais luz, mas vai fazer com que a sua foto fique mais granulada. Menos ISO, entra menos luz. Vai dar uma foto mais nítida, mais sólida. Então, novamente, para você acessar, tecla Q, aqui você já tem a opção do ISO. O ISO nessa câmera vai do automático até a opção de 25.600. Sendo que lá no menu você consegue duplicar esse ISO aqui. Então, aqui você controla o ISO. Logo abaixo aqui, você tem a opção de compensação da exposição, que são esses numerozinhos aqui. Muito bem. E o que faz a compensação da exposição? Vamos supor que você estabeleceu uma velocidade, uma abertura e um ISO. E mesmo assim, você viu que a sua foto ficou um pouco escura. Então, você vai utilizar a compensação da exposição para clarear a foto. Se você viu que a foto estava clara demais, você também utiliza a compensação da exposição para escurecer um pouco a sua foto. E como acessamos a compensação da exposição no modo manual? Nós apertamos a tecla Q e já temos acesso à compensação da exposição. Não precisamos tocar de novo no LCD ou qualquer coisa. Você já altera ela aqui. Ao lado da compensação da exposição, você tem o que nós chamamos de compensação da exposição do flash. Funciona mais ou menos igual a compensação da exposição normal. Só que quando você estiver utilizando um flash, lógico. Ou seja, seja o flash interno, seja o flash externo. Seguindo, então, aqui no menu, você tem essa opção aqui embaixo, que são os estilos de imagem que a Canon SL2 ou até outras DSLRs da Canon tem. Ou seja, são os pictures profiles específicos dessa câmera. Vai desde o automático, tem o standard, tem retrato, tem paisagem, tem pormenores. Enfim, lá na frente eu vou fazer um vídeo mostrando alguns testes utilizando cada um desses picture profiles ou esses estilos de imagem. Eu normalmente deixo aqui no modo standard, ok? Seguindo entre as opções, nós temos logo abaixo aqui o balanço de branco. Então, o balanço de branco está relacionado com temperatura de cor do seu ambiente. Um ambiente com luz solar tem uma temperatura de cor da luz diferente de um ambiente que tem luzes fluorescentes. Então, você consegue aqui, de acordo com o seu ambiente, fazer a alteração do balanço de branco, que é mais ou menos a temperatura de cor. Reparem que a medida que eu mudo aqui vai mostrando o valor aproximado em kelvins, que é essa medida da temperatura de cor. O balanço de branco é um assunto para um outro vídeo mais aprofundado. Para você que está iniciando fotografia, de uma maneira geral, é melhor deixar o balanço de branco em automático, como está aqui. A opção do lado refere-se também ao bracketing de balanço de branco, que também é uma opção que eu não vou passar aqui, porque é um pouco mais avançado. Seguindo aqui no menu, você também tem essa opção que você não utiliza muito no modo manual, que é a otimização de luz automática. É muito empregado se você for tirar fotos no formato JPEG. E a recomendação que eu vou dar mais na frente é que você tire fotos no formato RAW e JPEG. Existe uma opção que você consegue fazer isso na sua câmera. E aqui no caso do manual, eu deixo sempre desativado como vem de fábrica. A outra opção ao lado trata-se do método de medição de luz, que é também um assunto para um outro vídeo mais na frente, onde nós vamos falar sobre medição matricial, medição parcial, medição pontual e medição ponderada ao centro. Para você que está começando, deixe o método de medição de luz na opção medição matricial. E o que essa opção faz? Ela faz uma medição da luz em torno do assunto que você quer fotografar. Ela pega a luz do ambiente e faz ali essa medição em torno do assunto. Seguindo então aqui nas opções, aqui pelo lado esquerdo, embaixo, você vai ter o que nós chamamos de método de operação de autofoco. Ou o modo de autofoco. E o que quer dizer isso? Você vai ter três opções aqui de operação de autofoco. Você vai ter one shot, AI focus e AI serve. Você utiliza one shot quando você tem o seu interesse ou o seu assunto parado, ou seja, você sabe que ele não vai se mover. Então você utiliza a opção one shot. Se você sabe que ele vai se mover de qualquer forma, você vai utilizar a opção AI serve. E se você quer que a câmera faça isso automaticamente, ou seja, ela detecta automaticamente se o seu objeto, o seu interesse que você vai fotografar, ele está saindo da posição de repouso, está iniciando o movimento, então você utiliza o AI foco. Resumindo, one shot, quando você quer fotografar uma pessoa ou um objeto ou uma coisa que está parado, AI serve, quando você tem certeza que ele está em movimento, caso assim, criança correndo, por exemplo, você usa o AI serve. E o AI foco é quando você quer deixar que a câmera determine, ou seja, você não sabe se aquele objeto, aquele interesse que você vai fotografar vai se mexer. Então você deixa no AI foco. Normalmente eu utilizo o one shot e AI serve. Se você, por exemplo, vem de outras câmeras como a Sony, ou a Nikon, ou até mesmo a Panasonic, você vai ter a seguinte equivalência. O one shot vai ser o AF-S, o AI focus, o AFA, e o AI serve, o AFC. Dando sequência, partindo para o lado, você vai ter aqui o que nós chamamos de ponto de seleção de alto foco. E o que é isso? Eu sempre falo aqui no canal que a Canon SL2 possui 9 pontos de foco. E algumas câmeras como a T7i tem 45 pontos de foco. Então os 9 pontos de foco que você, que eu costumo falar, são esses pontos de foco que você vê dessa forma aqui. Você tendo um objeto ou uma pessoa na sua frente que você quer tirar a foto, quer fazer o foco, você pode utilizar todos os 9 pontos de foco ou pode utilizar um ponto de foco específico. No caso aqui, eu costumo utilizar o ponto de foco central, porque ele dá mais precisão. Se eu for fotografar a pessoa, por exemplo, que eu tenho que dar o foco no olho, eu costumo utilizar o ponto de foco central. Mas vamos supor que eu esteja fazendo uma fotografia mais próxima de uma flor, por exemplo. Eu preciso de um foco mais lateral, mais próximo, ela está à direita. Então eu utilizo aqui um ponto de foco à direita, ou seja, aquilo que for mais próximo do objeto ou do interesse que eu quero fotografar. Quando que eu utilizo o foco, todos os pontos de foco? Quando eu tenho uma abrangência maior, de uma área que eu quero focar, uma área maior. Então eu utilizo essa seleção de pontos de foco mais geral, dos 9 pontos de foco da Canon SL2. Muito bem, a outra opção que eu tenho aqui do lado do ponto de seleção de autofoco é o que nós chamamos de Drive Mode. Ou seja, é aquela questão dos disparos, quando você quer dar um disparo único, quando você quer dar disparos contínuos. E o que é isso? O Single Shot é aquela situação em que você vem aqui no obturador da sua câmera e dá apenas um disparo, apertando ele. A segunda opção é o disparos contínuos. É aquela situação em que você quer fazer vários disparos nas suas fotos. As outras opções são você fazer um disparo único silencioso, ou seja, sem fazer barulho na sua câmera. Disparos contínuos silenciosos também. E temporizador, temporizador de 10 segundos, de 2 segundos e disparos contínuos com o temporizador. Então você tem todas essas opções aqui para utilizar o Drive Mode ou modo de avanço, como é falado aqui na Canon SL2. Bem, seguindo então para a última opção aqui do menu do modo manual, você vai ter aqui a resolução das suas fotos. Você apertando, você vai ter todas essas opções. Tem um vídeo aqui no canal, onde eu falo aí, sou dos 5 dicas incríveis da Canon SL2, em que eu explico cada um desses modos que aparecem aí. Cada uma dessas resoluções que aparecem aí. Clica aí na descrição que tem esse vídeo. Mas aqui basicamente você tem as opções em JPEG, na maior resolução, que é essa aqui, que é a L, que são 24 megapixels. Depois você tem uma L, um pouco, que ocupa menos espaço. Depois você tem 11 megapixels, 11 megapixels mais leve, 5,9 mega, 5,9 mais leve, 3,8 e aqui você tem as opções profissionais para você trabalhar. Você vai trabalhar com o arquivo em RAW, se você precisar, é aqui que você vai selecionar. Ou quando você quiser que a câmera grave tanto um arquivo em RAW, quanto um arquivo em JPEG, você utiliza esta opção que é o RAW mais L, ou seja, vai ser RAW e JPEG. Então, arquivos de fotos em RAW, para você que não sabe, são arquivos que guardam mais informações da imagem, principalmente a questão de cores, a questão de alcance dinâmico, sombras, pontos de highlight e tudo mais. São ideais para que você possa depois levar para um programa de edição e trabalhar a sua foto para que ela fique com aquele aspecto bem profissional. Bom, vou deixar em RAW com JPEG para que fique definido dessa forma. Então aí nós já passamos por todas as opções do nosso menu do modo manual. Quando você está no Live Preview, que é essa situação aqui, você também pode acessar algumas opções do modo manual aqui nessa parte de baixo. Velocidade do obturador, abertura e o ISO. Como é que você faz? Como eu mostrei lá anteriormente, se você apertar aqui o botão de compensação da exposição, que é esse botão aqui, você alterna entre a velocidade e a abertura. Percebam lá, velocidade, abertura. Se eu quiser mexer na velocidade, olha aqui, se eu quiser mexer na abertura, eu mantenho pressionado o botão da compensação da exposição e trabalho aqui. Eu quero lembrar para você que esse botão da compensação da exposição só funciona assim aqui no modo manual. Os modos AV, os modos TV e no modo P, ele vai ser o próprio botão que vai controlar aqui a compensação da exposição. O ISO você pode também acessar tanto por aqui, quanto pelo botão que tem aqui em cima na câmera, que é o botão de ISO. Aperta lá o botão e tem aqui a opção de alterar o ISO no modo manual. Lembrando que lá no Viewfinder você também vai ter as informações de velocidade, de abertura e de ISO. Eu vou tentar mostrar agora para vocês a forma prática então de utilizar o modo manual no enquadramento aqui de uma fotografia de um objeto aqui do meu escritório. Vamos lá. Muito bem, passando então um pouco para a parte mais prática dessa parte de utilizar o modo manual na sua Canon DSLR, na sua Canon SL2. Vou mostrar o que eu normalmente faço em fotografias assim mais usuais. Eu entro no menu principal, que eu já mostrei para vocês. Eu mantenho a minha velocidade de obturador em 1 por 60. Por quê? Porque essa aí é a velocidade segura, a velocidade mínima que você pode utilizar para que a foto não saia tremida. Então 1 por 60, 1 por 125. Em situações normais que você tem o talento, o objeto ou o tema parado, é o que eu normalmente utilizo. Aqui nós temos também a questão da abertura. A abertura vai depender de você querer dar mais desfoque ou menos desfoque. No caso aqui eu estou utilizando uma lente do kit a 18-55, que em 18mm tem a abertura máxima de 4.0 e vai até 22. Voltando aqui a minha cena, eu tenho três objetos. Eu tenho a câmera da Sony, tenho o camelinho do Star Wars e tenho também o boneco do Star Wars aqui na esquerda. Inicialmente o meu foco será pegar aquela parte central onde tem as letras amarelas e laranjas ali na câmera prateada da Sony que você está vendo aí em detalhe. E o restante eu vou tentar dar um pequeno desfoque. Então aqui no caso eu utilizei 60 de velocidade do obturador, deixei a abertura em 4.0 e mantive o ISO no automático. Por quê? Porque aí eu não preciso me preocupar muito com a questão aqui da compensação da exposição. Só que tem um detalhe, esse meu ISO automático, ele está com um limite máximo para que ele não cause tanto ruído. Para fazer isso eu venho aqui no menu, eu vou em definições de disparo, que é essa aba com ícone da câmera fotográfica. Entro aqui no número 2, na aba número 2 e aqui embaixo existe a opção de ISO automático. Você abrindo aqui, você consegue selecionar quando você estiver no ISO automático, qual o ISO máximo que você quer. Eu costumo deixar em 1600, mas para essa demonstração aqui eu vou deixar em 300 e 200. Ou seja, quando eu estiver no meu modo manual e apertar o botão do meu obturador, o meu ISO aqui não pode passar de 300 e 200. Então essa é a lógica. Então velocidade 1 por 60, abertura 4.0 porque eu quero um pequeno desfoque. Essa lente não desfoca muito, mas vai dar um pequeno desfoque. E eu quero que o ISO seja automático e que não passe de 300 e 200. Fiz o enquadramento, coloquei o foco ali no meu objeto, que são as letras da câmera prateada que você está vendo aí na frente. Eu assono o botão do obturador até a metade. Reparem que aqui vem as indicações, velocidade 60, 4.0 de abertura e o meu ISO foi determinado pela câmera em 400, perfeito? E a minha exposição ficou equilibrada, por quê? Porque aqui no meu fotômetro o tracinho está coincidindo com o zero. Então eu fiz esse enquadramento, vai estar centralizado. Eu apenas assono o botão do obturador. E aí minha foto está capturada. Eu posso ver como é que ficou, eu venho aqui no Play, utilizo os botões de zoom que tem aqui no modo Play, vou dar mais zoom para que a gente possa ver se as letras ficaram realmente em foco. Não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera, mas percebam que a letra ficou bem em foco. Eu vou, aí vamos ver para o lado, vamos ver aqui, olha aqui o camelinho do Star Wars, viu como ele desfocou? Então o meu objetivo foi o desfoque ali. Então esse objetivo do desfoque foi obtido com a abertura de 4.0. E aqui também, o robôzinho ficou desfocado. Prestem atenção aqui nessa parte aqui, principalmente dessa engrenagenzinha que está bem desfocada aqui, que nós vamos voltar a fazer uma nova captura para ver a diferença. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma abertura muito menor do que essa aqui, ou seja, eu vou colocar a abertura por cerca de entre 8 e 11. Para quê? Para que então eu diminua o desfoque lá no fundo. Eu vou diminuir o desfoque lá no fundo. Ou seja, vai aumentar a profundidade de campo. Então vamos lá para uma abertura, por exemplo, de 8.0 de abertura. Reparem agora que quando eu pressionar o botão do obturador, o que aconteceu? O meu ISO foi para 1.600. Saiu de 400 naquela primeira vez e foi para 1.600. A câmera fez isso para compensar a abertura menor. Vou efetuar o disparo. E agora vamos visualizar a foto novamente. Vamos dar um zoom. As minhas letras que estavam, o meu foco central, elas estão focadas. Vamos ver o camelo aqui do Star Wars. Olha, reparem que ele já melhorou o foco. Ou seja, já diminuiu a profundidade de campo, porque deu mais foco no camelo que está no segundo plano. E no terceiro plano, que é o robozinho também, aqui ó, ele ficou mais focado. Reparem que a engrenagem e a bolinha ficaram mais focados. Isso por conta da abertura menor que eu dei. Então, basicamente, pessoal, é dessa forma que utilizamos o modo manual. Existem diversas outras situações, tá ok? Essa aqui foi só um exemplo prático para você ver na prática como é que se faz. Mas existem situações mais diversas. Vai depender muito se você quiser nitidez ou não, se quiser fundo desfocado ou não. Vai depender de velocidade. Ou seja, se você quer congelar a cena, então você vai usar mais, vai trabalhar bastante a velocidade do obturador. E vai ter que compensar isso na abertura e no ISO. Mas esses são assuntos que a gente vai apresentando aí no canal, à medida que vocês forem perguntando e à medida também o interesse de vocês aumentarem com relação a esses assuntos. Mas com relação à operação da câmera no modo manual, é dessa forma que faz a operação básica, não muito complicada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre o modo manual da sua câmera Canon SL2 e que serve para as outras DSLRs da linha Rebel. A pergunta que eu faço para você é a seguinte. Você já consegue operar no modo manual depois das explicações que eu dei? Deixa aí nos comentários se você entendeu tudo, se você tem alguma dúvida para que a gente possa deixar o nosso canal mais interativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também de baixar o material do Conquista e Resultados que está aqui na descrição ou aqui na capa do canal, perfeito? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.